Bom, oi meninas! Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal, mais um vlog começando hoje. E como eu falei pra vocês, no vídeo passado, a gente tem que organizar as compras, né? A gente guardou nos armários, mas assim, a gente só colocou lá, sabe? Eu não organizei do jeitinho que eu gosto. Então, hoje o vídeo vai ser pra gente organizar. Vou mostrar pra vocês como que eu tô organizando as coisas aqui, porque é bem pequeno o espaço que a gente tem pra organizar, mas a gente consegue dar um jeito. Então, eu vou organizar lá e eu tenho muitas roupas pra passar também. Que aí eu também já vou aproveitar pra arrumar o quartinho lá que a gente deixa as roupas, tá? Deixa o seu like se você gosta desse tipo de conteúdo. A Meg aparecendo ali, ó. Deixa o seu like se você gosta desse tipo de conteúdo. Já se inscreve aqui no canal, rumo a dois mil inscritos. Então, curte esse vídeo, se inscreve, compartilha com as amigas, com os amigos, com a família. Manda pra mãe, fala... Mãe, se inscreve no canal dessa minha amiga, se inscreve no canal da Bruna. Tem treinos, tem vlogs. É gostoso pra gente se entreter, passar o dia, né? Às vezes não tem nada pra fazer. Eu mesma, gente, eu adoro assistir vídeos de blogueiras, de organização de comprinhas. Eu coloco no YouTube e aí eu deixo rolando o vídeo e vou fazendo as coisas em casa. Eu amo isso, eu não me sinto sozinha, porque... Ah, é pra isso que a gente tá com uma companhia em casa, né? Então, eu gosto bastante disso. Então, ó, compartilha, chama os amigos, rumo a dois mil, por favorzinho. Quem tem canal, grava aí um vídeo no canal, fala... Gente, vou indicar aqui pra vocês, com a mão da minha amiga, vai lá se inscrever também, que ajuda muito, tá? Então, bora lá começar. E agora, gente, tem louça pra lavar, a louça nunca tem fim, né? E tem um armário aqui pra arrumar. Olha só, vou mostrar pra vocês. Ó, aqui é o armarinho que a gente guarda as coisas. Então, ele é bem pequenininho, ó, ele tá todo bagunçado. Olha só, a gente só jogou as coisas aí, então eu vou organizar isso. E aqui em cima é o cantinho do café. Eu deixei um pouquinho de água aqui no meu açúcar, eu uso açúcar limerária. Aí eu deixei esse negocinho aqui só pra secar, pra não embolorar, né? Depois eu fecho. E aí, aqui é o meu cantinho do café, gente. Coloca esse galão pra lá já. E olha só, a nova aquisição. Não sei se eu mostrei aqui no vlog pra vocês, no canal, mas... Comprei esse negocinho de açúcar, olha só que lindo. Eu achei muito lindo e eu paguei super baratinho. Eu paguei 13 reais. Sabe onde que eu comprei? Pra quem é aqui de Cianorte, tem uma loja que se chama... Tudo por 13 reais. Preço máximo 13 reais. Então, se você entrar na loja, tudo da loja é 13 reais. Gente, não passa disso. Sério, é 13. E aí, tem o de café, tem o de açúcar, tem quadrado, tem reticular, tem redondinho assim. Eu achei o redondinho mais bonitinho. Tem de açúcar, tem de café. Pra quem é daqui, ele fica perto daquele 1,99. Sabe aquelas coisas de xingling? Eu acho que se chama Planeta. Fica ali perto, tá? Fica perto também da preço baixo, aquela loja de roupas baratinhas. Inclusive, esse casaquinho é de lá. Então, se você é aqui de Cianorte, passa lá. É tudo por 13 reais, gente. O preço máximo da loja é 13 reais. Eu comprei roupa lá de frio. Comprei... Tem calça, tem pijama. Quem tem criança, lá tem pijamas de criança, aqueles de tecidinho, tipo de cobertorzinho, sabe? Lá tem. Comprei a caminha da Meg lá também. Comprei umas blusinhas de frio, assim, de lãzinha que eu tô usando. Comprei calça. Tudo 13, gente. Sério, compensa. Vale a pena. Assim, a loja, ela tem um pouquinho de cheiro de guardado. Mas, você entra lá, se você procurar, você vai achar, tá? Tem panelas, tem leiteira. Leiteira é aquele canecão. Cada lugar fala de um jeito. Tem frigideira. Tem formas. Aquelas formas que tiram fundo também. Eu amo. Eu preciso comprar um, inclusive. E tem bastante coisinhas legais lá, tá? Ah, inclusive, eu comprei esse negocinho aqui lá também, ó. Eu tenho que arrumar um lugar pra ele. Pra colocar bolo. Porque eu amo fazer bolo, gente. Aí, eu comprei pra colocar o bolo. 13 reais também. Maravilhoso. Agora, bora começar? Vou começar com essa louça aqui, gente. Bora lá. Vou guardar essas que eu já lavei. E vou lavar esse tantinho aqui do almoço. Gente, aqueles paninhos que eu peguei e mostrei pra vocês, eu adoro, ó. Passar na pia, na parede, no fogão. Eu gosto de passar na parede aqui da pia. Atrás do fogão. Eu gosto muito de lavar o fogão com detergente. Só que como eu já fiz isso hoje, ele tá limpo. Ele não tá sujo. Aí, o que eu faço? Eu venho com esse multiuso da Uau, que eu mostrei ontem no meu Instagram. Se você não tá me seguindo por lá, vai lá me seguir. É arroba burramão, tá? Tá aqui embaixo pra vocês. Vai lá me seguir no Instagram. Eu dei a dica desse produtinho aqui, ó. Que eu amo, gente. Eu comprei. Lembra no vlog passado das comprinhas? Que minha mãe tinha me indicado? É esse mesmo, gente. Muito cheiroso. Eu passei, a casa ficou super cheirosa. Agora, né? Vamos passar ele no fogão. Aí, eu coloco aqui um pouquinho. Eu vou passando no fogão. Um pouquinho só que você coloca, gente. Já dá um cheirinho na casa. Fica uma delícia, sério. É o roxinho que eu comprei. Se você for comprar, pega esse roxinho que você vê. Muito cheiroso. Gente, eu vou tirar tudo de dentro do fogão. No armário, já limpei aqui a pia. Já lavei ali o fogão. Eu deixei aqui, ó. Dentro da pia, aquele potinho de tirar detergente, tá? Agora, eu vou tirar as coisas daqui. Gente, isso aqui tem o quê? Dois dias, tá? Que a gente colocou as compras aqui. A paçoca já foi inteira. Os refrigerantes, o Gabriel já tomou tudo. Mas, assim mesmo, né, gente? A gente compra pra comer mesmo. Comprar pra deixar guardado, não tem como, né? Agora, eu vou tirar as coisas de dentro do armário. E pra gente passar um paninho aqui. Tirando tudo. Sai daí, Meg. Sai daí, Meg. Vai aparecer no vídeo. Sai daí, tira a foto do vídeo. Vai aparecer. E tudo de dentro do armário. Tá tudo aqui, ó. Em cima da pia. E agora, bora passar um paninho ali embaixo do armário. Esse potinho aqui, vou colocar dentro as bolachas. Que aí fica mais fácil de depois pegar, sabe? Vou colocar aqui dentro, ó. Colocando assim, ó. O bico social, essa bolachinha aqui, ó. Eu amo comer essa torradinha aqui, ó. De manhã, gente. É meu vice com ovo mexido. Eu adoro. Preciso comprar mais dela. Não sei que isso que eu tenho que gosto. Vou colocar aqui no cantinho. Vou colocar elas aqui na frente. E eu também fiz isso. Gente, eu também deixo assim, ó. No potinho. Os chás, tá vendo, ó. Que eu faço os chás com aquecedores. Aí, coloquei ali. Isso aqui vai jogar no lixo. Ó, gente. Aí ficou assim, ó. O armário. Tá mais organizadinho agora. Aqui embaixo eu deixei os potinhos, ó. Que a gente quase não usa. Aqui nesse pote eu coloquei as massas de macarrões que a gente tem. Também é raro fazer macarrão. Mas tem ali. Aí ali embaixo eu deixei os copos descartáveis. Aqui tá o papel toalha. A farinha de trigo, que eu uso bastante. E aqui embaixo eu deixei esse potinho, ó. Que tem umas balinhas aqui dentro. Quando a minha cunhada vem, ela gosta bastante. Então a gente sempre tem balinha aqui. E o sal grosso eu deixei aqui no cantinho. Que vocês sabem que eu faço o filtro, né. Aí eu uso bastante o sal. Aí ficou, ó. Desse jeitinho, tá vendo? É pequeno, mas cabe bastante coisa. E aí meu celular parou de gravar. Mas eu tirei tudo de dentro da gaveta. Onde eu guardo os panos de pratos. Remédios. E aí eu comecei a organizar tudo de novo. Dobrei todos os panos. Organizei a caixinha de remédios. E aí eu fui organizando tudo novamente dentro da gaveta. Ó, gente. A gaveta ficou assim. Eu dobrei os panos aqui. Coloquei os sulfados ali embaixo. Vou colocar o palomínio aqui em cima. Comprei. Aí comprei essas forninhas de cupcake aqui pra fazer. Aí que tá o negócio do galão. Do galão de água que a gente não tá usando mais. Coloquei os remédios aqui nessa caixinha. E ficou assim. Agora eu vou passar um paninho. Depois comecei a organizar o cantinho do café. Tirando tudo pra passar pano, limpar e colocar tudo novamente. Lá em cima, organizadinho. Pronto. Eu organizei aqui meu cantinho do café. Vou trocar aqui de lado. Vou deixar esse aqui. Esse aqui acho que ficou melhor assim. E eu vou deixar esses copos descartáveis aqui em cima. Vou deixar aqui no cantinho, ó. Porque aí fica prático. Na hora que eu tomar o suco, alguma coisa, pega ali. Aí, ó. Deixa desse jeitinho. As minhas xicrinhas aqui do chiquinho, ó. Seja a sua melhor versão. Que eu acho linda. Saiu agora, é... Agora no chiquinho, saiu novas xícaras. Eu quero ir lá comprar um sorvete só pra me ganhar xícaras novas. Ai, eu acho tão lindo. E agora só vou dar uma giralzinha aqui, ó. Nesse parte aqui de cima, tá vendo? Aqui tá bem desorganizado. Vamos dar uma organizadinha aqui também. E aí, guardar a louça. Eu não gosto de secar a louça, gente. Não sei vocês. Mas eu deixo aqui secando, assim, natural. Porque eu acho que quando passa o pano, parece que solta fiapinho, sabe? Parece que solta pelinho no pano. Aí, do pano no prato, no garfo. Então, eu não seco. Eu deixo ela secar natural, assim. Depois eu guardo. Vocês também fazem isso? Ou vocês guardam a louça? Deixa aqui pra mim nos comentários que eu quero saber. Gente, eu tenho tanta coisa pra fazer. Eu tenho que limpar essas coisas aqui, mas eu tenho que fazer tudo até cinco e meia. Agora já são, acho que, cinco horas da tarde. Porque eu vou pra academia seis e meia. Então, assim, eu tenho que organizar tudo o que eu consigo até cinco e meia. Depois de cinco e meia, aí é o meu momento de me arrumar, pra ir pra academia. Fazer meu cafezinho da tarde. Aí, eu não organizo. Eu preciso comprar uma flor pra colocar aqui, ó. Quem quiser me mandar flor, você precisa pegar. Preciso colocar uma florzinha aqui dentro. Pra ver se fica bonitinho. Uma rosa no girassol e fica bonito. Mas, não sei o que eu vou colocar ali ainda. Deixa eu passar um paninho aqui em cima. Eu não sei qual flor que fica bonita ali. Não faço a mínima ideia. Vocês acreditam que a minha que rasgou minha blusa? Olha isso. Rasgou minha blusa nova. Vou ter que costurar. Agora, eu não sei onde que vende linha e agulha aqui. Acho que no 99 deve vender, né? Vou parar de novo. Guardei a louça, gente. Agora, pra finalizar, eu vou pegar essa parte aqui, ó. O armário tá toda bagunçada. Vamos lá. Aqui, eu guardo os copos. Ó. Potinhos que a gente usa muito. Eu gosto de fazer feijão e já congelar nesses potinhos aqui. Já temos congelado na geladeira. E aqui, eu guardo os temperinhos. Então, fica os copos e os temperos. Vou arrumar. E aí, eu vou pegar essa parte aqui. O armário já tá quase finalizado. Já tirei as coisas ali de cima. Só tem um prato aqui, ó. Tá vendo? O prato de vidro que fica aqui em cima. Eu tenho que jogar ele fora. Porque ele não era nosso. Ele já tava aqui na casa. E aqui, ó. Eu vou organizar agora em cima da geladeira. Tá um desastre. Bora lá. Cinco e meia já. Eu estou terminando. Vou colocar os ovos aqui nesse... Nesse potinho redondinho aqui, ó. Vermelhinho. Geralmente, eu coloco os ovos nele. Que fica mais fácil de eu pegar. Eu não deixo eles na geladeira, não. Só assim. Se não cabe tudo aqui. Aí, eu coloco um pouquinho na geladeira. Mas falam que não é ideal colocar na porta da geladeira, né? Falam que é bom colocar dentro mesmo. Porque a porta a gente fica abrindo e fechando, abrindo e fechando. E fica quente, fica gelado. E é isso que estraga os ovos. Não sei se é verdade, né? Mas eu não arrisco. Aí, eu deixo assim. Eu deixo fora mesmo, ó. Eu uso muito, gente. Eu como muito ovo. Então, eu deixo aqui e coloco em cima da geladeira. Que eu acho que fica bonitinho. Comprar aquela galinhazinha. Sabe que você coloca os ovos dentro da galinha? Fica tão bonito. Olha só. Mas aí, eu deixo aqui em cima, ó. E aí, esse outro potinho, ó. Eu deixo frutas. Porém, tem que buscar. Que acabou. Tem que buscar umas bananas. Que eu não vi de senca. Que ela já acabou. Vocês viram, né? Comprei tem que ir dois dias. Já foi tudo. Então, eu gosto de colocar limão, laranja, banana. E aí, ó. Eu deixo assim, em cima da geladeira. Que é onde cabe, gente. Aqui, cozinha pequena. A gente tem que ir se virando. E colocando as coisas onde não, né? Jogar isso aqui no latão de lixo. Daqui a pouco eu vou descer. Ih, gente. Cinco e meia. Minha faxina tem que terminar agora. Bom, gente. Cozinha limpa. Cinco e meia da tarde. Deu certinho o horário. O cantinho do café organizado. Louças lavada. Fogão limpo. Armário arrumado. Aqui dentro ficou assim, ó. Ó. Ficou organizadinho. Em cima da geladeira deixei os ovos. Aquele potinho lá que eu falei que eu comprei para colocar bolo. Ih, gente. Ficou desse jeito, ó. Bem, Meg. Para cá. Ficou organizado. Ai, porém. Eu tenho que colocar um tapete aqui. Mas... Mas tudo limpo. Graças a Deus. E agora, gente. Eu vou finalizar o vídeo de hoje. Porque não vai dar tempo de eu arrumar aquelas roupas, né? Ainda tem essa mesa aqui que eu falei que eu tinha que organizar. Aqui tem umas uvas que eu estava comendo. Aqui eu tenho que organizar essa mesa. Deixa eu organizar ela rapidão. Pronto. Organizei a mesa. Agora sim. Essa ela já está ajeitadinha. Gente. Vou deixar para arrumar as roupas. Os gatinhos de roupas que eu falei para vocês. Tenho que recolher aquelas lá. Tenho tudo aqui para passar. Não é pouca coisa. Não vai dar tempo de eu fazer isso antes de ir para a academia. Então, o que eu vou fazer? Eu vou finalizar o vídeo de agora. Vem, Meg. Vem. Vem. Senão ela vai pegar todos os sapatos que estão aqui. A gente deixa tudo chinelo. Tênis. Tudo nesse quartinho aqui. Que aí fecha a porta. Não mostra bagunça. Não fica mostrando bagunça na sala. É... Ah, eu vou finalizar o vlog por aqui, gente. Porque eu tenho que ir para a academia. Mas aí, quando eu chegar da academia, eu gravo arrumando aquele quarto lá. E aí, eu mostro tudo para vocês. Combinado? Se você gostou desse vídeo, não se esquece. Deixe o seu like e se inscreve aqui no canal. Tá? Um big beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.